Porque a gente toma banho fria mesmo, né? Normalmente, né? Acaba o pump no chuveiro. Normalmente. Você faz o pump no chuveiro. O pump sempre acaba. É, o pump. Acaba na hora. O pump tem que aproveitar. Então o seu objetivo é... Cara, tá em dia, em forma... Tá bem pra você, um corpo legal. Um corpo legal. E hoje em dia, é... Fazer outras atividades que eu gosto, como o polidense, que exige muita força. É, ah, sei lá, eu quero aprender uma atividade nova. Quero jogar tênis. Pô, eu tenho um corpo forte pra você ver isso. Você joga tênis? Não, eu só supus. Tá. Já tentei, fui mal. Tá. Mas outros esportes. Eu gosto sempre de estar fazendo outros esportes. Então eu acho que até a autonomia, principalmente. Hoje eu busco saúde. Eu nem busco tanta performance como eu buscava há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, que eu treinava muito pesado. Hoje em dia eu tenho mais consciência. Faço um treino que eu não vou me lesionar, porque eu já me machuquei algumas vezes. É. Então acho que eu... Você teve alguma lesão que você ficou um bom tempo sem treinar? Eu rompi ano passado. É, mas não fui treinando, mas rompi o tendão patelar. Nossa senhora. É, minha cachorra me derrubou da escada e aí... Foi um período que eu fiquei sem treinar um tempão. Treinava só um lado. Eu machuquei o lado esquerdo e treinava só o lado direito. Fiquei oito meses fazendo fisioterapia. Só treinando um lado. Só de um lado. Caraca. E do outro lado só fisioterapia. Eu nem achei que esteticamente não me incomodou, mas eu fiquei ainda mais aflorado esse desejo de, cara, eu tenho que estar saudável, eu tenho que ter uma musculatura, porque eu não operei. E eu só não operei porque eu tinha uma musculatura resistente pra segurar. O músico falou, não, direto pro hospital, vamos operar. Tava indo, ele me ligou e falou, não, Graça, você tem musculatura, não vamos operar. E aí eu tratei na fisioterapia. E deu muito certo. Hoje em dia eu sinto dor. Eu não tenho tanta força do lado esquerdo quanto do lado direito, ficou diferente. Mas eu consigo fazer tudo. O cachorro te derrubou. Minha cachorrinha. Puxa, na escada. Na escadinha. A Bela, boa. A minha também chama Bela. Maravilhosa. Mas o teu treino, assim, pra eu entender. Você acorda. É o que eu moro e meia, o Maldo Aizu? Quanto tempo é o seu treino? Um treino de musculação de superior, que eu treino muito pouco, é uns 40 minutos. E de perna, que é um treino mais demorado, uma hora e meia. Você capricha mais nas pernas. Capricho mais nas pernas. Mais aí. Glúteo. Entendi. Tem uma divisão. Aí deu pra perceber. Ainda bem. E faço cardio também. Em jejum, acordo, faço cardio. Tenho o transporte. Meu transporte é do lado da minha cama. Então acordo, escopo da gente, já faço e já me lembro. Você é all day. Você é all day. Domingo é domingo. All day. Não tem uma folga. E aí, na realidade, todo mundo fala, ah, você não tem vontade de comer isso, comer aquilo. Eu não tenho. Meu paladar é completamente adaptado. Você não manda uma picanha. Zero vontade. Zero vontade. Mas eu falho nisso. No descanso. Eu não consigo ficar um dia sem fazer absolutamente nada. Eu gosto muito. Que nem agora. Você não tá na tua casa. Você viajou. Viajei. Como é que você faz? Você já marca uma academia? Você já tá tudo certo? Como é que você não consegue, cara? Já tem aquela academia que eu gosto de ir e tal. Já vejo um hotel. Isso em qualquer cidade. Um hotel que fique próximo à academia. Entendi. Se for fora do país, eu procuro um hotel que tenha uma academia. E já resolvo de manhã. Eu prefiro acordar e já... Já mata. Já mata. Já mata. Tá pago. Tá pago cedo. Tá pago. Mas em contrapartida. O Bola adora o meu. Tá pago do mundo. Você também não curte o tá pago, não. Não. De finança ou de ninguém. Você não curte o tá pago? Tá pago. Ninguém curte, velho. Só você, meu. Não, mas eu entendo que... Não, mas o treino tá pago. Tá pago, eu entendo. Mas não sou eu quem falo. Todo mundo. Não, eu vou dar um exemplo. Eu tô saindo da academia. O pessoal da recepção. E aí, carioca? Tá pago? Eu falei, tá pago. Beleza. Não põe no Instagram. Já pôs. Já entrou. Eu sei. Tá pago no débito. Não põe no Instagram. Mas eu, assim, tranquilamente eu consigo fazer uma viagem de férias e ficar sem treinar. É, você consegue. Eu não fico obitolada, não. Eu consigo viajar. Desde que tenha coisas pra fazer, né? Eu tenho muita energia. Mas tipo assim, vamos supor, você vai pra Disney. Então, jamais iria pra academia. Eu nunca fui pra Disney, mas eu jamais iria pra... Você nunca foi pra Disney? Nunca foi, acredita. Nunca te levaram? Não. É mesmo? Não é possível. E tem muita atividade. Então, eu não iria treinar na Disney. Ah, entendi. Você não iria treinar. Porque você, né? Você vai andar. Vai caminhar o dia inteiro. Vai andar pra caramba, vai caminhar. Tem um monte de coisa. Eu não vou deixar de fazer um passeio ou conhecer um ponto turístico pra ir na academia. Isso não. Ah, entendi. Perfeito. Você não é tão bitola, então. Entendi. Mas, mas... Eu achei que era uma coisa que era obrigação mesmo e acabou. Não, não. Eu gosto muito, sinto falta, mas eu consigo viajar. Sei lá, vou pra Europa. Tem poucos dias pra ficar. Porque geralmente a gente viaja assim, sei lá, tem cinco dias só de férias. Você quer conhecer tudo, eu não vou pra academia. Aquela duas horas que eu perdi na academia, eu perco conhecendo... Eu perco não, ganho conhecendo algum lugar. Mas é um ódio, né? Você falou assim, viajar cinco dias. Cara, é impressionante o que muda o corpo quando você para. Não, muda muito. Que merda, né? Muda muito. A tristeza, né? Você marca a touca, meu amigo. Dois dias o corpo já fica estranho, brother. Olha o personal do outro ali, ó. O cara mandando uma marmita dentro do estúdio, ó. Eu vim comendo uma marmita no Uber. E eu fiquei com vergonha porque eu ia cheirar, né? Frango e eu com a marmita fechadinha. Deu no negócio comendo assim. Ai, tomara que ele não fale nada. E é um cheiro de peito isso aí. Puta, a Juju. Cheiro de marmita. A gente ia gravar, eu gravei muito com a Juju. O cara, ela abria o bagulho dentro do carro. O cheiro horroroso, né? Era ovo com frango, com gema. É ouro. Puta, você fala, mano, você fez cocô nas calças, velho. Que cheiro é esse, bicho? Ovo cozido com... Puta. Repolho. Dentro daquele tap-ware fechado. Olha que abre, irmão. E com aquelas gotículas do ódio. Que não é gotícula? Aquilo é churuga, né? E é engraçado que a Juju, eu lembro que como a gente gravou, eu fui pra Los Angeles, que eu ia gravar com o Jack Cass. Cara, a gente chegou em Los Angeles. Onde é a academia? Eu falei, pera, caralho. Calma, a gente acabou de chegar. Nem chegamos, calma. E onde a gente ia, ela chegava, ela queria saber onde tinha uma academia. Aí eu lembro que a gente saiu, comeu, e aí chegamos, tipo, comemos café da manhã, o ovo, tal, não sei o que. E tamo gravando. Ah, eu preciso comer um queijo branco com feijão. Não vamos achar um queijo branco aqui em Los Angeles, cara. No meio da rola de boulevard não vai ter. Sim, é complicado. Mas ela era muito certinha. Sim, até hoje ela faz, ela sempre andou com marmira também. Até hoje ela tem um corpo maravilhoso. Era muito correta, é. E não tem muito como sair disso, assim. A alimentação, ele tá ali marmitando e não tem como. Você tem que andar com a tua comida. Eu não ando, não. Isso aí é inevitável. Eu como aqui do lado, eu assim... Mas tá comendo mais saudável. Você come mais saudável, mas provavelmente você não come de três em três horas. Não, não. Porque é impossível comer na rua, realmente tem que carregar marmito. Mas só de você, sei lá, café da manhã, almoço e janta e ser saudável, eu acho que... Não, eu cortei pão, cortei... Eu vi o Cariano falando, não, mas tapioca é essa coisa. Eu cortei. Mas eu acho que na cabeça, a tapioca funciona mais. Eu entendi quando você falou. Pô, é menos pior que o pão, né, velho? Porque o pão você já associa aquela manteiga, aquele reteijão, aquele... E a tapioca, na tua cabeça, vai ser mais fitness e você vai botar ali uma proteína e vai funcionar. É, a tapioca, pra mim, assim, o pão é fogo, né? Pão francês é delicioso, né? É delicioso. Você não quer comer um só, né? Mas que eu ia falar, você não come um só. É tapioca, você come um só, né? E passa aquela manteiga, ele dá aquela... Quentinho, né? Aquela aviaçãozinha, né, bó? Aquela aviaçãozinha. Um pedaço da aviação, né? Não é uma... Tem coisa mais gostosa. Você arranca um nugget de aviação, põe lá... Põe com manteiga, não tem coisa mais gostosa. Ó, já deu a... Putz, a vida. Refrigerante, eu não bebo mais. Ai, que legal, porque refrigerante é super difícil, né? Nunca mais bebi refrigerante. Sabe qual é o meu refrigerante? É gostoso. Água com gás, nariz, limão esprimido. Não, eu coloco laranja Bahia e cinco gotinhas. Laranja Bahia é um espetáculo. É uma fanta natural. É, você não tá? Você conhece a laranja Bahia? Eu conheço. É uma laranjona que é espanhola. Mais uma vermelha, né? Não, ela é meio... É Bahia ou é espanhola? Não, é Bahia. Laranja Bahia, mas ela é espanhola. Desculpa, gente. Vamos embora. Laranja Bahia é espanhola. Sim, sim. Tá bom. Eu compro a roupa. E a laranja, a pera é maçã. É, por aí. Entendi. Essa laranja é... É laranja de drink, né? Que eles usam pra drink, sabe? Cara, mas ela é... É saborosa. Porra, é cheirosa. Aí eu pego... Eu arranco um gomo, jogo dentro dessa água e pego, dou uma leve espremidinha assim, ó. Boa, aí. Fica uma delícia. Eu gosto com limão. Eu gosto com limão também. É água com gás e limão espremido. É porque suco de laranja, o pessoal fala que... É uma bomba glicêmica, né? É muito açúcar, né? Eu não bebo. A laranja tem muito açúcar. Não, qualquer suco. Eu não bebo suco nenhum. Eu também não. Suco nenhum. E você bebe o quê? Água mesmo, só água? Só? Mais nada? O Whey Protein. O Whey Protein. Cara, deve fazer assim o Whey Protein. Faz de litro, é. Putz, sabe? Me dá um litro aí de Whey Protein. Quanto dura um Whey Protein? Ah, uns três juntos. Não, mentira. Agora, tem uma história legal. Quantos ovos você come por dia? Quarenta. Não! Por isso que eu falei que... Eu ouvi dizer uma vez que eu falei não. A gás é muito louca. Você come quarenta ovos. Mas aí a clara, né? Eu como a clara. Tá, tudo bem. Mas em que momento você come quarenta ovos? Porque eu como... É, minhas refeições são de oito em oito ovos. E aí de manhã, depois... Cinco refeições de ovos, aí uma ou duas de peixe. Porque eu faço sete refeições. Você tem que ter patrocínio de uma granja, mulher. Tem que ter, né? Peraí. Quarenta ovos por dia. Por dia. Você compra o caminhão. Dez dias são quatrocentos ovos. Você come. E eu nunca tinha prestado atenção. Até que um dia eu falei num vídeo alguma coisa. Eu vi. Aí alguém fez a conta e falou, ah, são mil e não sei quantos ovos. Nem lembro mais. É um absurdo. E eu falei, cara, eu como tudo isso de ovo. Eu nem sabia. Quarenta por dia. Quatrocentos a cada dez. Quatrocentos, oitocentos. Mil e seiscentos ovos por mês. Você come mil e seiscentos ovos por mês. Foi isso que quando eu vi na internet eu falei, não. Quando eu vi eu falei, mil e seiscentos. Quem foi o louco que deu isso? Aí depois eu fui contar e falei, ah, é, é, é. Eu lembro que eu ouvi essa história e falei, meu, a Grazi é muito louca. Mas é porque o ovo comigo, pelo menos, ele tem uma digestão muito rápida. Eu consigo comer os oito ovos e treinar imediatamente. Ou eu consigo comer... Não, como é que você come? Só pra entender, como é que você come esse ovo? Omelete? O que que você faz? Ah, eu tenho fases. Às vezes eu faço omelete, às vezes eu faço no forno. Às vezes cozido. O cozido, mais quando eu tô em casa, porque cozido realmente dá um cheiro horroroso. Você come oito ovos cozidos? Que oito? Por refeição. Por refeição. Como oito e comeria quinze na refeição. É mesmo? Eu tenho muita petição. Eu não tenho problema, como eu falei, de comer as mesmas coisas, mas eu tenho muita fome. E aí você come ovo com o quê? Puro, com frango? Geralmente com batata doce. É a minha refeição preferida. E você acredita que não dá? Não dá. Eu acho que meu corpo tá tão adaptado, tão acostumado, que eu não sinto absolutamente nada. Uma batata doce é uma delícia, cara. É gostoso. É gostoso. Eu gosto de batata doce. Às vezes eu faço purê de batata doce, às vezes no forno. Às vezes só cozida. Você come isso? Você come verdura, come... Como verdura e fruta pra caramba. Assim, eu não como tanta salada, porque, cara, em casa só eu que como. Então, se eu quiser, eu tenho que fazer, eu deixo preparado. E aí, geralmente, eu acabo comendo só na última refeição. Eu não sou fã de carne. Não é. Mas, às vezes, eu faço alguns exames e aí o moço fala, pô, você tem que comer carne vermelha pelo menos duas vezes na semana e tal. E aí eu como moída, porque eu não gosto. Moída eu gosto também. Não gosto de sabor, assim, e não tem uma digestão bacana. E aí eu tenho gás com carne vermelha. Entendi. Textura da carne você não gosta? É, eu não gosto da textura. Não, churrascariazinha? Bom. Assim, se não tiver, só tem churrascaria. Sei lá, às vezes viajamos. Você come? Só tem churrascaria. Pô, faz uma carne pra mim sem sal. Eu como. Tá. Eu não tenho esse problema. Ah, você não come sal também? Não. Evito, né? Assim, agora aqui em São Paulo eu tô comendo de marmita. E aí, tem sal. Eu também não sou assim, ah, não vou comer essa comida. Não, como, mas eu prefiro sem. Sim, tá, entendi.